Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao seminário de encerramento da campanha Setembro Verde 2021, a promoção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através da Escola do Legislativo, em parceria com o Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara. Depois de um mês inteiro de atividades, chegamos ao momento principal da programação, com o objetivo de reforçar o tema permanente da campanha, alimentação saudável e consumo consciente, que neste ano tem como lema Quais Alimentos e Hábitos nos Renovam. Agradecemos a presença dos nossos convidados, deputado estadual Neu de Sareta, presidente da Comissão de Saúde da LESC e propositor da lei que instituiu Setembro Verde em Santa Catarina, Valdir Magri, coordenador do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara e das nossas palestrantes da noite, que certamente enriquecerão muito esse debate. Carmen Danúzia Bonissone, nutricionista e extensionista social da EPAC e também Josiane Savoldi Bressan, psicóloga clínica, especialista em dinâmica das relações familiares. Nosso muito obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa e também pela TV da LESC e transmite o seminário ao vivo. Que todos possam aproveitar esse momento para renovar e melhorar os hábitos alimentares em busca de uma vida mais saudável e com mais qualidade. Lembramos que durante as palestras, todas as pessoas que estiverem acompanhando o seminário podem enviar questionamentos que serão respondidos durante o debate que inicia logo depois da participação dos nossos convidados. Então, um bom evento a todos. Para fazer a abertura oficial do 4º Seminário Estadual Setembro Verde, nós convidamos o presidente da Comissão de Saúde da LESC, deputado estadual Neudir Saret. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao evento. Boa noite, Décio. Boa noite a todos e a todas que acompanham este seminário, 4º Seminário Setembro Verde. Nesse ano, em função da pandemia, esse importante debate, que tem reunido centenas de pessoas nos municípios onde já foi realizado, está acontecendo aqui dessa forma virtual, mas com o mesmo peso e a mesma importância da forma presencial, afinal, são novos tempos que estamos vivendo. Por isso, recebo um meu abraço e, desde já, obrigado pela participação de cada um de vocês. Nesse ano, o tema desta edição, o Setembro Verde, faz um questionamento e também traz uma reflexão. Quais alimentos e hábitos nos renovam? É verdade que a ciência caminha a passos largos no desenvolvimento de soluções para aumentar a saúde, e conseguir a cura para enfermidades que, pouco mais de algumas décadas atrás, soavam como ameaças quase invencíveis. Contudo, ainda não saiu das bancadas, nos laboratórios farmacêuticos ou das universidades, uma pílula capaz de prorrogar a vida do ser humano com qualidade e prevenir a maioria das doenças. No entanto, uma das formas mais efetivas de fazer, ao menos, uma parcela desse aparente milagre é mesmo a adoção de hábitos saudáveis e, com certeza, a alimentação está muito ligada a isso. Em vez de comida de verdade, muita gente acaba abrindo um pacotinho da famosa comida pronta, e isso também é um pouco a realidade, os tempos modernos, entendemos essa questão dos tempos modernos, onde a falta de tempo se transforma num ciclo de vícios alimentares que nem sempre fazem bem à saúde. E se não faz bem à saúde, a fatura do descaso com a alimentação certamente chegará mais cedo ou mais tarde, aliás, a conta sempre chega. Dessa forma, o que vai no nosso prato deve ser pensado como um remédio natural, já que o alimento também pode ser um remédio. Pesquisadores têm revelado novas propriedades terapêuticas de vários alimentos que podem prevenir e até curar doenças. E se pode prevenir e curar doenças, por que não transformar a refeição num momento de pura saúde? Nós da Comissão de Saúde, comissão essa da qual tenho a alegria de presidi-la, temos nos preocupado com todos os aspectos e questões voltadas à saúde e à prevenção, justamente naquele lema que prevenir é o melhor remédio. E o Setembro Verde, instituído através de lei de minha autoria, tem tudo a ver com o que buscamos, já que é o mês da conscientização da população catarinense em relação aos hábitos de consumo e seus consequentes impactos socioambientais. Já estamos na quarta edição desse evento, que surgiu de iniciativa popular no município de Seara, a quem quero fazer uma homenagem nesse momento. Inclusive, orgulhosamente, ostento aqui a camisa do nosso Setembro Verde de Seara, que é onde nasceu, foi o nascedor dessa iniciativa popular. Esse Setembro Verde é um momento de debate, de troca de informações, de como podemos melhorar, nos alimentar melhor e de forma mais saudável. É um momento de conscientização sobre o que consumimos, momentos de refletir sobre a preservação da nossa terra, da nossa água e da nossa gente. Quero agradecer e dar as boas-vindas às palestrantes do evento, à Carmen Danúzia Bonissone, que vai abordar a produção e consumo de alimentos saudáveis, à Josiane Savoldi Bressan, que traz ao debate os hábitos e sentimentos que acompanham nossas refeições. Então, Décio Pandolfi, ao agradecer também a sua coordenação, quero transmitir essa mensagem e desejar a todos e a todas um ótimo seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sareta, que permanece conosco, e nós convidamos também para deixar a sua mensagem na abertura da programação, o coordenador do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar do Ceará, Valdir Magri. Boa noite, Magri, e recebem nossos cumprimentos pela iniciativa e pelos ótimos resultados já obtidos com a campanha Setembro Verde ao longo desses anos. Boa noite, Décio Pandolfi. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live hoje. Obrigado, deputado Sareta, também presidindo essa pasta importante no Estado, que é a saúde, e a gente precisa muito e fala muito disso na campanha Setembro Verde. Então, a campanha Setembro Verde nasceu com esse intuito de promover hábitos alimentares melhores, hábitos sociais melhores, hábitos ambientais melhores. A proposição da campanha Setembro Verde é isso, é colaborar no debate, a proposição da campanha é realizar esse debate, então, com a comunidade para a mudança dos hábitos. Então, aqueles hábitos que não são bons na nossa vida, que a gente possa, através da reflexão da campanha Setembro Verde, mudá-los, pensando em ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, o Fórum das Entidades é quem promove essa campanha, então, são 19 entidades que participam desse fórum, e essa campanha foi começada em 2015, estamos na sétima edição esse ano, e a dinâmica da campanha é procurar utilizar os meios de comunicação, em especial, a partir de 2020, esse ano com a pandemia, as redes sociais, as lives, enfim, as nossas rádios locais, os jornais, enfim, foram os canais mais utilizados pela campanha para transmitir a sua mensagem. Mas, dentro da possibilidade, a campanha Setembro Verde também faz as suas atividades corpo a corpo, como sempre realizou até 2019, então, aproveitando o espaço da Câmara de Vereadores, o espaço na comunidade dos eventos. Então, dessa forma, é que nós trabalhamos, cada ano, um lema diferente. Então, uma temática diferente a cada ano. E, este ano de 2021, então, quais alimentos e hábitos nos renovam, nos remetendo, então, ao nosso processo de alimentação do dia a dia. Como é que a gente faz a nossa preparação dos alimentos, quais são os alimentos que nós escolhemos, como é que está o ambiente da nossa mesa. Ele é harmonioso? Ele tem interferências eletrônicas de celular, televisão? Enfim, como é que está o nosso espaço de alimentação? Ele tem o tempo adequado para a gente fazer uma alimentação de qualidade ou ele é corrido? Esse é o debate que a campanha traz. Então, gratidão, inicialmente, à LESC, que abriu esse espaço para nós podermos estar, hoje, nessa live, no estado inteiro. Então, gratidão, muito obrigado por essa oportunidade, novamente, de estar aí com uma amplitude da campanha Setembro Verde a nível local, regional e agora estadual. É um pouco essa mensagem que nós queremos passar em nome da campanha Setembro Verde a todos. Muito obrigado, Rodrigo Mag, que também se segue conosco. E vamos agora à nossa primeira palestra. Nossa primeira convidada é Carmen Danuzia Bonissone, nutricionista e extensionista social da IPAC. Entre os temas da palestra, a produção de consumo de alimentos saudáveis. Serão cerca de 25 minutos e muitos ensinamentos e, certamente, de muito aprendizado para todos nós. Carmen, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, primeiramente. Eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar participando desse evento tão importante, né, enquanto a gente fala no Seminário Estadual Setembro Verde, que vai falar especificamente de alimentação, né, e como todos já falaram, ele é um tema central nessa questão de discussão sobre meio ambiente e sobre saúde, então eu vou apresentar aqui os dados que eu tenho para a gente fazer reflexões, né, a gente tem que fazer constantemente reflexões sobre os nossos hábitos alimentares para ver se a gente consegue mudar alguns desses índices que a gente tem de, não de saúde, mas de doença, né, no nosso Brasil. Então, vamos aqui com compartilhamento. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um F5 aqui, vai. Tinha que sair essa tela aqui. Eu não consigo compartilhar a tela inteira aqui agora. Alguém poderia passar para mim os slides, de repente, abaixar ele? Nossa. Eu caí, eu acho, ele. Professora Carmen, você está no aranha. Apresentação de slide lá em cima. O seu microfone agora fechou. Tem uma tarja preta em cima da minha apresentação e que está bem lá em cima. A apresentação de slide, tela cheia, eu não consigo acessar. Vou tentar passar daqui, vou abaixar aqui então e tentar passar. Hã? Hã? Agora vai dar. Só um minutinho, por favor. Aí, deu. Desculpa, gente. Coisas da internet, né? Então, como eu falei, a gente vai discutir, fazer algumas reflexões a respeito dos nossos hábitos alimentares, né? Dos nossos hábitos alimentares. O que a gente produz e o que a gente consome. Eu vou iniciar, então, a apresentação fazendo um questionamento. Não está passando? Foi. Então, como é que eram os nossos hábitos alimentares há 40, 50 anos atrás? A gente pode puxar pela memória, quem tem essa idade, talvez um pouquinho mais, né? Quais eram os alimentos que compunham a nossa vida cotidiana, né? Quais que eram as origens desses alimentos? Como eles eram processados, como eles eram processados, manipulados? Como era o comércio? E qual era o custo dessa alimentação, né? Então, como a gente é mais um meio rural, a gente tem muito pertinente, junto conosco, essa questão da produção do autoabastecimento, né? Em que as famílias eram numerosas, então, elas plantavam o seu milho, feijão. Do milho que eles plantavam, eles levavam aos ruínos, para o sal, para fazer a farinha. Então, o seu fubá, né? Nós tínhamos a polenta, os pães eram feitos em casa, então, o processo era todo feito em casa. A produção mesmo era familiar, né? Eram os indivíduos, a família que produziam. E quando se tinha um comércio, era câmbio, né? Era troca entre famílias, entre vizinhos, ou as feiras, né? Existiam mais feiras, e essas feiras podiam produzir, comercializar mais alimentos, como tinha muita galinha, né? Era de origem animal, muito queijo, os ovos, e hoje a gente sabe que tudo isso mudou, né? E o custo, então, era essencialmente o custo de produção, né? E o que nós temos hoje como comida, né? Quais são os alimentos que compõem o nosso carrinho de mercado, né? Quais que são as origens? A gente sabe quem que processa esses alimentos, o que que contém dentro desses alimentos e que são adquiridos no mercado convencional, né? Qual que é esse mercado? Qual que é o comércio? Qual que é a relação que a gente tem com esse comércio, né? Só de compra e venda, né? Não existe aquela relação que existia, que conhecia o vendedor da feira, né? E o custo hoje, mais em decorrência da própria pandemia, a gente sabe qual está o tamanho do custo da nossa alimentação, né? Então, a gente vê uma mudança, assim, nesses últimos 40 anos, bem drástica dos nossos hábitos alimentares mesmo, né? Nós passamos, deixamos de consumir o que era produzido por nós ou para os nossos vizinhos, né? Para comprar, então, produtos que são oriundos de uma grande empresa que a gente não sabe quem que está processando, como está processando e qual que é a real origem, né? Porque se nós pegarmos um pacotinho, né? Como diz o deputado ali, a gente não conhece todos os ingredientes que compõem esse alimento, né? Então, qual que é o valor nutricional desse alimento, né? E aí, em decorrência de toda essa evolução, nós acabamos o quê? Devastando o meio ambiente, porque a gente não tem mais a questão da preservação ambiental, os hábitos de produção alimentar estão, a gente sabe, é muito produto agroquímico, né? Muito veneno, muito agrotóxico. Então, a gente tem deteriorado, sim, o nosso planeta e hoje nós produzimos para 7 bilhões de habitantes e em 2050 seremos 9 bilhões de habitantes. Então, será que nós teremos planeta suficiente para comportar esses nossos hábitos alimentares? E a nossa saúde, em decorrência dessa mudança toda, que foi até rápida, né? Se nós considerarmos que 40 anos no espaço de tempo, ele não é um perigo muito longo, né? Mas aí nós tivemos mudanças drásticas com relação ao nosso contexto de saúde, os quais eu vou apresentar na sequência. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, que é do SISVAM, que é do atendimento básico de saúde, que cadastra-se no sistema, que a gente pode perceber que praticamente dois terços da população brasileira já encontra-se com excesso de peso, né? Então, e desses 63%, 28,5% já apresentam o estado de obesidade. Então, os nossos índices de obesidade estão crescendo e em números bem expressivos eles são realmente preocupantes. E isso em quantidade de pessoas significa que 8 milhões já estão com excesso de peso, então já estão acima do peso ideal, né? Para a nossa manutenção, e 3,6 milhões estão com obesidade. Então, são dados que a gente tem que continuar avaliando, esses sistemas, eles continuam sendo abastecidos e continuam sendo avaliados para a tomada de decisões da parte do Ministério da Saúde, para que a gente consiga corrigir, né? Já existem pesquisadores que dizem que a nossa expectativa de vida pode diminuir ao ponto de que os nossos filhos vão ter a expectativa de vida dos nossos pais em decorrência dessa grande aumento de obesidade que vai acarretar outras doenças, né? Aí, aqui nesse gráfico, eu posso apresentar para vocês o quanto que foi, nós temos a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que faz o acompanhamento em todas as pesquisas do excesso de peso e obesidade da população brasileira. E que tanto para homens quanto para mulheres a gente pode ver um constante crescimento do estado de excesso de peso e obesidade. Então, a gente vê que em nenhum momento nesse período de tempo houve uma estagnação ou um retrocesso, né? Que a gente conseguisse diminuir esses índices. Então, sempre nós estamos crescendo com esses índices que não são nada bons, né? E aí, o Ministério da Saúde, entendendo toda essa problemática e vendo, pensando em fazer pesquisas para identificar quais são os pontos frágeis, eles fazem um sistema via telefone mesmo para identificar os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, hipertensão, a própria obesidade, né? Então, para identificar e tomar as ações. E nessa investigação, eles perguntam para as pessoas se em algum momento eles procuraram um médico e esse médico disse que diagnosticou eles terem hipertensão arterial ou diabetes. Então, nessa população entrevistada, a gente pode ver aqui que já aos 18, aos 24 anos, nós já temos sim pessoas, 4,1% de pessoas com hipertensão arterial e 0,7% com diabetes. Então, a gente já vem, desde a adolescência, já com doenças que são geralmente relacionadas a uma má alimentação, né? A gente sabe que adolescente ainda mais do que os adultos, né? Tem uma alimentação inadequada, né? Hoje, muito influenciada pela sociedade, né? E pela grande mídia. Então, a gente já vê uma grande parcela já dessa população. E vejamos que aqui já para mais idade, 65 ou mais, 59, quase 60% da população relata estar com hipertensão arterial e 23 com diabetes. Então, para a gente identificar que os nossos índices de doença, né? E não de saúde, já estão se agravando sim. E isso está diretamente relacionado à nossa má alimentação. Esses índices, a principal causa desses índices é a má alimentação. Então, está relacionado diretamente à carga global de doenças no mundo à má alimentação. E isso vai acarretar o quê? Nos custos com a saúde, né? Os custos que a gente tem lá no atendimento básico, no sistema único de saúde. Tanto que em 2018, como a gente pode ver aqui, os custos atribuíveis à hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, que são todas doenças relacionadas à má alimentação, chegou-se a 3,45 bilhões de reais. Então, nós temos sim um gasto excessivo com o sistema único de saúde para doenças que são combatíveis, né? Porque a partir dos nossos hábitos alimentares, a partir do que nós consumimos, a gente consegue sim reverter esses dados, né? E aí, aqui também, outro dado importante, que 74% dos óbitos ocorridos no Brasil são em decorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Então, mais que dois terços da população já está morrendo em função dessas doenças que são relacionadas à má alimentação, é um índice muito agravante mesmo e nós temos que repensar. Sem falar que esses 74%, se nós analisarmos quantos morrem abaixo de 70 anos de idade, então, ainda em vida ativa, né? Então, nós temos ainda os gastos com INSS, pessoas que não estão indo ao trabalho, todas essas problemáticas que não somente no sistema único de saúde, não somente na saúde que vai acarretar problemas, né? Em todo o resto do nosso sistema. E aí, com relação aos dados que a gente já vem avaliando, a perspectiva no Brasil em uma redução de três anos de vida, de expectativa de vida dos brasileiros em função dessas, desses dados que já foram levantados. Então, e aí, como eu falei, já tem pesquisador que diz que vai ser mais, mais catastrófico ainda esses dados. Aí, continuando com as investigações do IBGE, nós temos, então, eles fazem um levantamento do consumo alimentar, né? Da aquisição alimentar dos brasileiros. E aqui nós temos, nas últimas três programas de orçamento familiar, que tem 2012, 2013, 2008, 2009 e o último 2017, 2018, a gente pode ver que há, como houve mudança realmente nos hábitos alimentares, né? Porque o nosso feijão e arroz, que era a base da nossa alimentação, ela está seguindo, está decrescendo anualmente, né? Durante essas análises, né? Então, nós tivemos uma redução significativa da redução de arroz e feijão. Os ovos, nós tivemos um crescimento, né? A gente pode observar que um crescimento, talvez, em função do próprio preço, ou em função de que, eu lembro que quando a gente fazia, quando eu fazia faculdade mesmo, a gente tinha um limite que dizia-se que o ovo era o vilão do colesterol, né? Hoje já existem dados que não, que o ovo é um excelente alimento, né? Nutricionalmente muito balanceado e que ele não tem influência, então, no colesterol. Então, a gente não tem esse problema quanto ao ovo. De repente, esse foi o boom também para o crescimento da venda do ovo e também decorrência do preço da carne, né? Como ele é substitutivo nutricionalmente. A questão do aumento, então, das bebidas alcoólicas. E aqui somos o principal fator que a gente identifica como fator desse crescimento da obesidade, né? Os alimentos processados e misturas industrializadas. Então, naquela transição de 40 anos atrás, a indústria alimentícia foi amplamente divulgada. Nós tivemos uma mudança completamente dos nossos padrões. E a gente comprou, sim, muitos alimentos industrializados. E esses são extremamente calóricos, com grande concentração de gordura, de sal, de açúcar. E isso tudo reflete na nossa saúde, né? Em decorrência dessas mudanças, todas as hábitos alimentares, o Ministério da Saúde resolveu... Fez um novo guia alimentar da população brasileira. Existia um anterior, que era de 2004, 2006... Me perdoem, me falhou a memória agora. E esse atual é de 2014, em que foi completamente repensado a lógica do que é uma alimentação saudável, né? Hoje, pelo Guia Alimentar da População Brasileira, o que se diz que é uma alimentação adequada, saudável, né? É que, prioritariamente, a nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. A gente deve comprar produtos que a gente tire da natureza e simplesmente faça algum processo mínimo de... Um processo mínimo, que seja uma secagem, uma moagem, que seria uma farinha de fubá, uma farinha de trigo, um corte de uma carne. Então, é retirado da natureza o alimento e ele sofre simplesmente algum corte, ou ele é consumido em natura, as frutas, legumes e verduras, né? Então, basicamente, a nossa alimentação deve ser adquirida de alimentos in natura ou minimamente processados. Os ingredientes culinários seriam os alimentos que são adicionados aos produtos in natura para fazer as preparações, um açúcar, um óleo, uma gordura, né? Os alimentos processados constituem-se os alimentos que são... Os culinários acrescidos... Um alimento in natura acrescido em um alimento culinário, que seria uma geleia, uma geleia de fruta com açúcar, uma conserva de um pepino com vinagre e sal, né? Isso seria um alimento... O queijo, um pão, que só usa a questão da fermentação, né? Desde que não tenha nenhum aditivo, que os nossos pães de mercado, a gente já sabe que são produtos ultraprocessados, eles não cabem nessa categorização de processados, né? E aí, quando o IBGE fez esse levantamento, conseguiu identificar como que está sendo o consumo da população brasileira nesses quesitos, conforme a classificação, né? E a gente pode ver aqui que a população rural tem consumido mais produtos in natura e, além de consumir, adquirir, provavelmente ainda produzem, né? Então, de repente, o consumo efetivo seja maior, de repente, de produtos in natura e minimamente processados, né? Mas aqui nós temos, no ponto geral da população brasileira, a gente pode ver que 18,4% do consumo, da aquisição de alimentos, é de alimentos ultraprocessados. Existe no guia alguma orientação? Não. Tantos por cento de alimentos devem ser minimamente processados? Não tem essa indicação no guia. Mas quanto maior a quantidade de alimentos minimamente processados, é o ideal, né? E aí tem recentes pesquisas que já identificam que, na nossa pandemia, em decorrência de aumento de imunidade, né? Foi-se repensado, sim, a questão da alimentação e houve um aumento significativo do consumo de alimentos in natura minimamente processados. E aí, como a gente é da agricultura, né, EPAGRE, a gente, várias vezes a gente pergunta, tá, mas na agricultura ou no meio urbano, como é que está essa questão do autoconsumo? Está se produzindo alimentação nas propriedades, nas residências para o abastecimento da família? E aí, diante desse questionamento, tivemos dois pesquisadores da EPAGRE, o Clóvis Origom e o Cristiano Nunes, juntamente com dois professores da UNO Chapecó, fizeram uma investigação conosco, com a nossa ajuda, dos agricultores para ver se existia ou não essa produção para o autoconsumo, e foi averiguado que sim. Hoje em dia, existe produção para o autoconsumo em 100% das famílias entrevistadas. E do total das nossas entrevistas, a média, né, ficou que foi deixada de desembolsar numa compra, no mercado convencional, o equivalente a R$ 1.351,99, pela percepção do agricultor em 2018. E por que pela percepção do agricultor? Eram divididas em classes, né, de frutas e verduras, em produtos processados, salame, queijo, pão, massa, e ao final de cada classificação, era perguntado ao agricultor se eles fossem ao mercado e comprassem aqueles itens, quanto que eles imaginariam que gastariam, né? E aí, então, pela percepção do agricultor, não é efetivamente o que eles desembolsariam, que provavelmente, se eles fossem ao mercado e comprassem um pacote de bolacha, um pão, de repente, o valor seria mais elevado, né? E considerando, então, em 2018, o valor do salário mínimo era R$ 954, eles deixam de desembolsar o valor acima do salário mínimo da época, né? E aqui nós estamos falando só de bases econômicas, né? Nós não estamos falando do valor nutricional desse alimento que é produzido na própria propriedade, ou, às vezes, no próprio meio urbano, existem terrenos, baldios, que são possíveis de ser aproveitados para fazer essa produção, né? E por que nós tivemos essa mudança, né? Na verdade, existia uma produção, talvez ela não era muito diversificada, porque a gente vê hoje muito mais diversificada, nós temos muito mais variedade de produtos. Antigamente, lá eram mais fubá, né? Era milho, mandioca, né? Para a região litorânea, né? Mais mandioca. Hoje a gente tem mais variedade. Mas por que que daí acabaram que sumiram um pouco as hortas, né? As hortas domiciliares, as hortas rurais sumiram, e, de repente, voltaram a acontecer agora em decorrência da própria análise, né? Nesses dados de saúde. Mas por que que nós tivemos tanta mudança? Então, nós tivemos um êxodo rural, principalmente, né? Agora mais ainda de jovens, né? Que estão procurando serviços no meio urbano. A própria diminuição de membros e famílias no meio rural, no meio urbano, na verdade, as famílias diminuíram, né? Então, teve a questão do envelhecimento da população rural e, consequentemente, uma redução de mão de obra. Nós tivemos no meio rural, então, uma escala, um aumento da escala de produção das commodities, né? Então, as pessoas tiveram que se especializar naquilo e abandonar o que eles diziam de miudezas, né? Então, houve-se, então, um abandono dessas atividades. A própria ocupação da mulher, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Como as famílias diminuíram, elas tiveram que sair no campo também para ajudar no trabalho de produção mesmo, né? Mais efetivo. E no meio urbano, então, a mulher saiu para o mercado de trabalho. E aí tiveram menos tempo para fazer a preparação da própria comida, além de não conseguir cuidar da horta, porque, geralmente, é submetido à mulher esse serviço, né? Mas a questão do preparo, né? A gente não tem mais aquela questão do preparo, apesar de que, hoje em dia, está repensando todos esses hábitos, né? O que está sendo feito em função da própria comida para a gente poder ter uma vida mais saudável que todo mundo espera, né? A questão da própria renda da aposentadoria, então, passou a integrar a questão de renda, né? E o poder de compra aumentou. As exigências sanitárias por parte de empresas integradoras para o meio rural, né? Onde que famílias que têm suínos não podem produzir os próprios suínos em decorrência das doenças que um pode transmitir, né? E as exigências sanitárias para produtos e para comercialização. Quem quer vender o queijo, um frango que seja, precisa ter uma agroindústria e seguir todos os parâmetros da legislação para poder comercializar, né? Então, hoje é muito, claro, tudo em decorrência da segurança sanitária desses alimentos, né? Essas exigências são todas em decorrência desses fatos. Então, o que a gente percebe? Em decorrência de todas essas doenças de saúde, de doença, a entender que a alimentação, sim, é a base para uma vida mais saudável, mais longa, né? E com qualidade. Entendendo que os produtos saudáveis, orgânicos, agroecológicos são mais benéficos para a nossa saúde, a gente percebe-se, né? Essa mudança de padrões, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Aparecem hortas urbanas, aparecem hortas comunitárias, as próprias hortas do meio rural estão, sim, sendo intensificadas. E aí eu pergunto o que significa possuir uma horta, um pomar doméstico, né? Aqui nós temos fotos de hortas urbanas, são todas fotos de produtos produzidos na região urbana, então pensemos isso na região rural, né? Significa independência, sustentabilidade. Imagina nós agora, numa época de pandemia, que não podia sair de casa, né? Tendo, minimamente, alguma coisa para o nosso sustento, o sustento da família, já é uma certa independência, né? Questão de modo de vida, não, eu quero um alimento saudável, eu quero um alimento seguro, eu quero saber o que eu estou comendo, que é o que eu produzi, né? Segurança alimentar que garante que eu consiga ter, pelo menos, alimentação, né? E também, por que não, geração de renda, se eu conseguir ter um excedente de comercializar esse produto, né? O tamanho que uma horta, um pomar doméstico ter, é o tamanho que possibilitar, o meio rural é infinito, né? Você tem as condições todas para produzir no ambiente desejado. E nos ambientes urbanos, a gente pode fazer hortas, né? Verticais, da forma que a gente consiga em vasos, né? Pelo menos ter os temperos, que se você produzir, você vai consumir. De repente, você depender de ter que comprar, adquirir esse produto, talvez você não faça o consumo, né? E o que pode ser produzido numa horta, então, para o autoabastecimento? Tudo que foi possível, né? E o mais variado possível. Ter raba, cenoura, o mais colorido possível, né? Hoje, nós temos muito a utilização de plantas alimentícias não convencionais, né? Que são as pestes, as pragas que a gente tem, né? Mas que, na verdade, a gente entende já que são nutricionalmente boas para o nosso organismo e que ajudam a prevenir muitas doenças, né? Então, vamos trabalhar mais na prevenção e não na promoção e não na prevenção de doenças, né? Então, e assim, a gente pode pensar num pomar que consiga completar, fechar todas as estações do ano, né? Por exemplo, a gente tem os cítricos hoje, que tem as variedades que podem completar, então, todas as estações do ano, e a gente está abastecido com frutas durante o ano inteiro, a gente não precisa estar indo ao mercado comprar, né? E a adubação, então, a gente tem, tanto no meio urbano quanto no meio rural, restos de comidas orgânicos, vamos produzir o nosso próprio adubo. Essas duas compostagens são compostagens de hortas urbanas também. Então, essas são grandes, mas existem formas, são compostagens que dá para fazer menores, em menor escala, desde que a gente consiga dar à terra uma condição de ter alimento nutriente para as plantas e que essas sejam bem nutridas para que consigam nos nutrir bem, né? Um solo bem nutrido, uma planta bem nutrida, logicamente, pessoas bem nutridas, né? Às vezes a gente está doente, come determinados alimentos, meu Deus, como muitas cenouras, estou com deficiência de vitaminas. Será que aquela cenoura foi produzida de que forma? Ela teve nutrientes suficientes para absorver para ela, para nos nutrir também adequadamente? Então, vamos pensar a lógica do ciclo fechando dentro de uma propriedade, dentro de uma casa, né? Que a gente vai nutrir bem a nossa planta e nos nutrir bem, né? E quem cuida dessa horta, né? Então, a família inteira deve cuidar, né? Deve interagir com esse meio ambiente. Pais, filhos, a questão das crianças estarem presentes, para elas terem um conhecimento do que é um alimento, de como ele é produzido, o quanto que ele é saudável, o que deve ser, sim, a base da nossa alimentação. Então, desde cedo, eles estarem presentes e fazendo uso da terra, da produção, a questão de conhecimentos tradicionais estarem em conjunto com os avós, né? Com tios, que seja para eles estarem adquirindo esses conhecimentos, né? E aí, para que serve, né? Uma horta, um pomar doméstico, né? Sério para nutrir, né? Nossas células, nós precisamos nos nutrir para continuarmos existindo, né? Nós precisamos de alimento para sobreviver. A horta é um lazer, né? É um prazer, principalmente para os idosos, agora, nesse tempo de pandemia, é um momento de descontração, de estar em contato com a natureza, né? É um momento de muito lazer até para os idosos, para as crianças, então, é um aprendizado, né? E é um momento de energizar, né? Porque a gente está em contato com a natureza, com a terra, né? Se é no sistema agroecológico bem pensado, então, ajuda mais ainda, né? Então, quais são as nossas vantagens para o autoabastecimento? E existe um valor financeiro de nós termos uma cultura para o autoabastecimento? Acho que não, né? Ele não é calculável, né? Porque, na verdade, é aquele prazer de estar produzindo comida para levar ao prato da sua família, dos seus filhos, dos seus avós, né? E aí, ele não tem um valor calculado. Mas, porém, nós temos as questões nutricionais, que é um alimento produzido, que a gente sabe qual que é a adubação que está sendo feita, que ele é um produto orgânico, que ele é um produto sem agrotóxico, que, quando ele é produzido de forma orgânica, então, ele tem nutrientes mais benéficos, ele tem pouco dos nutrientes que não são, né? É um mercúrio, alumínio, esses elementos que não fazem bem para a nossa saúde. A questão econômica, como já foi passada na própria pesquisa, né? Do origão e do Nunes, nós temos, sim, então, efetivamente, uma garantia, né? Que a gente não vai desembolsar, não vai precisar de recursos financeiros para adquirir, nós temos, pelo menos, um pouco de segurança alimentar e nutricional a partir da nossa própria produção, que seriam as questões sociais, né? Pelo menos uma garantia de alimentação e alimentação saudável, nesse caso, né? E ambiental, então, que estaríamos ajudando a preservar a biodiversidade, a manutenção do equilíbrio da natureza, né? Então, tudo isso passa pela produção, pelo auto-abastecimento, pensando lá no fim, na saúde, né? Na saúde nossa, na saúde da população e na saúde do meio ambiente, né? Que, a partir dessas ações, a gente contribui para que o meio ambiente também seja preservado, porque a gente sabe que, se nós continuarmos seguindo no ritmo que nós estamos, nós não conseguiremos ter saúde nem tão longo prazo, né? Pouco, curto prazo. E aí, em decorrência dos objetivos, o desenvolvimento sustentável, a gente tem no auto-abastecimento algumas ações que nós podemos ajudar o mundo a atingir, né? Que seria a agricultura sustentável, fome zero, agricultura sustentável, claro que é um discurso, é muito maior do que o auto-abastecimento, a fome zero, né? Isso passa por políticas públicas e tudo mais, mas uma agricultura sustentável, né? E consumo e produção responsável, né? Então, se eu não consigo produzir, de quem que eu vou adquirir, né? Vamos fomentar o nosso comércio local, vamos fomentar o desenvolvimento regional, comprar do nosso vizinho, que pelo menos eu sei o que ele está colocando naquele alimento, né? Então, de quem que eu devo adquirir os meus alimentos se eu não consigo produzir? Quais são os alimentos que são saudáveis? Na verdade, essa pergunta é muito complexa, né? Não é só o que é saudável nutricionalmente, ele é saudável para o meio ambiente, para quem produz, né? Está sendo benéfico, está sendo retribuído o investimento de trabalho, de mão de obra, de quem está produzindo. Então, são muitas nuances que devem ser pensadas para dizer simplesmente que o alimento é saudável ou não, né? Então, é uma reflexão muito maior que isso, né? E aí, termino dizendo que a nossa natureza é ainda a maior e melhor fonte de vida. E vamos repensar as nossas escolhas, que elas são muito importantes e que já se diz que o mercado faz com que nós consumimos determinados produtos, mas agora a lógica vai ser inversa, né? Nós, consumidores, que vamos definir o que será produzido para o que nós queremos e precisamos. Seria isso. Estou à disposição para possíveis dúvidas e desculpe o transtorno do início ali. Até mais. Ok. Obrigado. Nosso muito obrigado também a Carmen Danuzia Bonissone, né? Depois de todas essas dicas e informações importantes, Carmen continua conosco, né? Daqui a pouco participa também do nosso debate. Nós vamos à segunda palestra da noite para falar sobre os hábitos e sentimentos que acompanham as nossas refeições. Nós convidamos a Josiane Savoldi Bressan, psicóloga clínica e especialista em dinâmica das relações familiares. Lembrando que você que está nos acompanhando pode enviar questionamentos sobre os temas em destaque na noite de hoje que serão respondidos em seguida no nosso debate. Boa noite, Josiane. Grande prazer em recebê-la também aqui no seminário. Boa noite, Décio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que honra estar participando do seminário estadual do Setembro Verde. E começou aqui na cidade que a gente reside, né? Seara, e é a primeira vez que eu estou participando oficialmente, especialmente tentando dar uma contribuição. E aí, depois de todas essas contribuições da Carmen com esse compromisso de manter o nível, né? De aprendizado, de educação, de tentar passar algo interessante pra vocês. Então, nessa parte nutricional, eu acho que a Carmen já deixou todas as dicas possíveis, né? Acho que a gente não fica com nenhuma dúvida. Eu vou falar, então, eu sou psicóloga, eu vou falar um pouquinho, então, dessa parte emocional, dessa parte das escolhas. Então, nessa nossa primeira imagem, aqui a gente tem bem claro, né? Bem didático e bem lúdico o que acontece com as nossas escolhas alimentares, né? E aí, eu não estou falando nem só do alimento em si, mas a imagem representa muito também a questão do alimento, mas especialmente a questão do que mais que a gente consome, né? Ou o que a gente consome enquanto está consumindo aquele alimento. A gente se torna, necessariamente, aquilo que a gente consome. Então, escutando a fala da carne, né? Da importância de saber de onde vem o nosso alimento, de que forma foi produzido, para saber, então, que resultado ele vai ter dentro do nosso corpo. E aí, o que você quer colocar para dentro do teu corpo? Essa é a pergunta que eu faço, né? Do que você quer nutrir o teu corpo, né? Falando em alimentos, mas também na parte da psicologia. Você quer colocar drama? Você quer colocar fofoca? Você quer colocar negatividade? É disso que você quer se alimentar? É disso que você quer colocar para dentro do teu corpo? Qual que é o resultado se você ficar consumindo esse tipo de situação? Que tipo de resultado você acha que vai ter nas suas emoções, no teu humor, nas relações que você tem com as pessoas? Ao mesmo tempo, e é uma escolha, é uma opção, não tão simples, se a gente conseguir ter escolhas mais interessantes, mais saudáveis, tanto dos alimentos, da forma como eles foram produzidos, mas especialmente da forma como eu enxergo o alimento, o que eu me relaciono com ele na forma que eu for fazer a introdução alimentar. Então, se eu tiver disciplina, se eu tiver sonho, se eu tiver positividade, o que eu vou alimentar o meu ser? Como é que vai ficar esse meu cérebro? Como é que vai ficar essa parte da mente que é quem coordena tudo? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito claramente do que a gente está se alimentando. Aqui eu poderia incluir também, que vem sendo falado bastante, e a Carmen também mencionou, a questão das relações familiares, ou enquanto a gente está fazendo uso do alimento, quando a gente está se alimentando, que outras coisas a gente está consumindo, se é informações, internet, celular, TV, que outras coisas a gente está consumindo junto? Será que a gente não poderia consumir algumas coisinhas assim mais para o lado ali da disciplina, da positividade, olhar para a pessoa que está fazendo a refeição junto contigo, e prestar atenção naquele alimento? Tem uma outra coisa que eu gosto bastante de falar, que a gente tem que se apaixonar pelo alimento. Teve uma nutricionista que trabalhou comigo uma época, ela dizia que era muito bonita essa frase, a gente se apaixonar pelo alimento, olhar para que ela, na época, se trabalhava ainda, sou um pouquinho mais antiga do guia alimentar brasileira, se trabalhava muito com a pirâmide alimentar, a gente falava, você tem que se apaixonar por aquilo. Então, essa mudança de hábitos, dessas escolhas diferentes, elas vão necessitar também que a gente goste daquilo que a gente está consumindo. Eu não posso comer uma salada, uma alface, eu adoro alface, eu não posso comer uma salada triste só porque nutricionalmente me disseram que é interessante, eu tenho que sentir prazer naquela alimentação, então é interessante não só a gente mudar o hábito, porque nos falaram que é interessante mudar. Claro que esse já é meio caminho andado, mas a relação que a gente estabelece com o alimento também é muito importante. Ao mesmo tempo, também não adianta comer um brigadeiro triste, então quando a gente for fazer o consumo de algum alimento, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, aquilo tem que ser muito prazeroso. A primeira forma, o primeiro jeito que a gente sente prazer na vida é através do alimento, quando a gente é um bebezinho, a única coisa que nos alegra, a única coisa que nos dá sossego é a amamentação, é o leite que pode ser através da mamadeira, do peito da mãe, mas é a nossa primeira relação com coisas boas é através do alimento e o quanto que é importante. E aí, pensando nisso, também sempre falo nessa parte da amamentação, por que quando a mãezinha está amamentando, ela tem todos os cuidados na alimentação dela pra arrebaçar pro bebê? Por que quando se faz a introdução alimentar das crianças, a gente tem todo o cuidado pra que ela não coma tanto sal, pra que ela não coma açúcar, pra que ela não coma tanta coisa industrializada, e depois, por que a gente perde isso? Quanta coisa está influenciando nisso? Então, vamos repensar. Eu gostei que a Carmen falou de 40, 50 anos atrás, porque a expressão que eu sempre uso é como o que a tua avó considera comida? Porque as nossas avós tinham esse hábito alimentar, então, se você quiser pensar o que é comida, você tem alguma dúvida, tem que comer o que a tua avó consideraria que seria comida. Mas essa escolha, essas relações, dependem muito realmente de como a gente está, do que a gente quer consumir, do que a gente quer trazer pro nosso corpo, né? Vamos seguir adiante. O que a gente quer com isso tudo, né? Que hábitos são esses, que autocuidado a gente gostaria ou deveria ter pra que a gente pudesse ter uma vida com maior qualidade. O objetivo sempre é que a gente tenha qualidade de vida, né? O deputado Sareta falou, não foi inventada uma pílula ainda que é prolongar a vida das pessoas, mas eu só seria a favor de prolongar a vida das pessoas se fosse com muita qualidade. Se tivesse muito prazer naquele viver, né? Que não fosse só uma sobrevida. Então, algumas dicas ou algumas orientações sobre aonde que a gente pode ter um pouco desse autocuidado, que hábitos são esses em algumas dessas áreas da nossa vida que, pra mim, são os nossos pilares que nos sustentam. Então, se a gente for pensar num ser humano, ele é sustentado por esses quatro fatores que eu acho bem interessantes, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e eu gostaria que vocês pensassem que tipo de hábitos vocês querem renovar com relação a esses quatro pilares e que hábitos vocês querem incluir ou que hábitos a gente poderia deixar um pouco de lado, né? Que é o tema da campanha, né? Que hábitos que a gente gostaria de renovar. Com relação, né? Pensa nos pilares ali, a sustentação do ser humano, né? A sustentação do indivíduo. Vamos pro primeiro pilar que seria o físico. Como é que a gente faz pra cuidar do nosso físico? Eu também gosto de brincar que esse corpo que a gente ganhou lá, a gente nasceu com ele, não tem como trocar a gente. É com esse que a gente vai até o final. Não tem como ir na farmácia, pedir um novo, nem no mercado. Também não tem na internet pra comprar um corpo novo. Então, é esse corpo físico que nós vamos precisar cuidar. Como é que faz o cuidado desse corpo físico? Então, tem essa parte da alimentação que é essencial. Sem alimento, a pessoa não se sustenta, né? O corpo físico precisa do alimento. Então, a gente pensa, o que eu quero colocar pra dentro desse meu corpo na forma de alimentação? Que tipo de alimento eu quero nutrir? De que forma eu quero nutrir esse corpo? A importância é que a gente se dá conta disso, né? Junto com isso, essa máquina que a gente ganhou lá quando nasceu, ela não pode ficar muito parada, ela foi feita pra se exercitar. Então, a importância da gente movimentar esse físico, né? São hábitos que a gente precisa incluir e não pode mais tirar ele da nossa vida. Então, a questão da alimentação, a questão da prática de alguma atividade física de movimentar esse corpo é uma questão de inclusão que depois não pode mais sair. E a manutenção, por isso também que eu retorno a falar que a gente precisa se apaixonar por algumas coisas. a gente precisa tomar aquilo como nossa realidade e realmente colocar em prática. E aí, junto aí no físico, a gente também poderia incluir a questão do sono, né? Essa cuidado com relação ao sono. E aí, tudo tá bastante relacionado também com a alimentação. Alimentos ultraprocessados ou muito processados, geralmente tem muitos químicos na sua formulação. e eles vão alterar o nosso funcionamento do sistema nervoso central. Então, eles podem ser estimulantes, geralmente são estimulantes, realçadores, que vão dificultar um pouco a qualidade do sono. Então, tá tudo muito relacionado, né? A gente só tá falando do primeiro pilarzinho que é a questão do físico da gente. Então, olha o quanto que a alimentação, a movimentação, coisas do nosso dia a dia vão interferir bastante na nossa qualidade de vida. o passo seguinte, né? O próximo sustentação do nosso ser é a parte social. A parte social, ela tem a ver, ela diz com a gente viver em sociedade, né? Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Não tem como, é impossível, você não vai produzir a própria roupa, você não vai produzir a própria comida, você não vai produzir o próprio medicamento. A gente precisa da interação com outras pessoas. Esse corpo social é essa função social que a gente precisa também ter um autocuidado para a interagir com outras pessoas, né? Isso serve na nossa comunidade, mas também na nossa família. Como é que a gente interage com as outras pessoas, que tipo de relação que a gente tem. E aí eu voltaria um pouquinho, né? Do que a gente alimenta essas relações, o que a gente coloca nessas relações sociais, né? Quanto que eu me disponho ou não a ser um ser humano mais agradável de se conviver ou não. Então, essa é uma outra parte da sustentação da nossa qualidade de vida, né? Do nosso autocuidado, que é essas relações sociais. Nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho mais, mas o quanto essa parte ficou bem afetada na questão da pandemia, né? A gente não tem como não falar sobre isso. A nossa interação social, o quanto judiou, né? O quanto foi sofrido a gente tem que se afastar ou diminuir muito o contato com as pessoas que a gente gostava tanto, né? Pensem um pouquinho, reflitam um pouco o quanto que era interessante quando a gente interagia muito mais, né? Quando a gente tinha encontros, reuniões, jantares, festas, quando a gente podia interagir mais com as pessoas e o quanto aquilo nos fazia bem e o quanto tem feito falta esse tipo de coisa. Mas não significa que não dá pra viver como. A gente já vai ver algumas dicas sobre isso. O próximo pilar, então, que nos sustenta é o pilar emocional, que é realmente a parte da psicologia, né? Que são as nossas emoções. Será que a gente escuta as nossas emoções? Escutar as nossas emoções é prestar atenção em como é que eu me sinto em determinadas situações. A situação em si, ela não muda, mas o que eu sinto em cada situação é diferente do que a outra pessoa sente, é muito subjetivo, é muito intrínseco. E a gente poder se escutar um pouquinho mais, escutar o que a gente sente, prestar atenção no medo, na raiva, na tristeza, na alegria, na satisfação, prestar um pouco mais de atenção nessas emoções, né? Perceber, tentar identificar o que me faz bem. Acho que é bem interessante pra que a gente mantenha um nível de qualidade de vida, né? Então, prestar atenção no nosso emocional. A gente não é robozinho, não. A gente é feito de muitas emoções, né? É bem complexa a questão das emoções, mas elas também são bem gratificantes e a gente tem em todas elas. Eu gosto de pensar que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não cheguei na felicidade, né? A felicidade também não é um local onde você estaciona. Então, a felicidade também é um local onde você atinge, né? Um ponto onde você chega até lá, mas depois você volta, momentos de tristeza, volta e fica nesse balanço. Então, prestar atenção em todas as emoções, todas elas são interessantes e todas elas fazem parte. O equilíbrio entre todas elas é que seria o mais ideal, o mais indicado, né? De a gente poder vivenciar, experimentar todas elas. E a última parte, o último pilar, que não é nem o maior, nem o menor, e nenhum deles é maior ou menor, todos têm a mesma importância nessa sustentação do indivíduo, que é a questão espiritual. A gente não está falando especificamente de uma religião, a gente não está falando nada disso, mas realmente desse nosso propósito de vida. Por que a gente está aqui, né? O que mais que se espera da gente? Como é que a gente faz para poder transcender? Como é que a gente faz para ter uma coisa maior, né? Eu acho que, quando eu fui convidada para fazer a campanha do Centro Ebro Verde, essa foi uma coisa que me tocou bastante, porque eu sempre admirei os temas que eles propõem, os temas que são propostos pela equipe, porque é sempre nessa conexão de todos esses itens que eu estou falando, né? E, realmente, a gente não está nesse planeta só por estar, né? A gente não está aqui de passeio, a gente tem um propósito, a gente pode fazer diferente, a gente pode se conectar em coisas melhores, maiores, especialmente, passar para outras pessoas isso também. Eu acho que isso também é uma das funções ou uma das coisas que a gente pode desenvolver o nosso espiritual, que é através, pode ser através das demonstrações religiosas, da vinculação com algum tipo de instituição religiosa, mas também pode ser através de fazer o bem, através de sentir que você tem um propósito maior nessa vida do que simplesmente passar por aqui de passagem. Então, esses hábitos de autocuidado que eu estou sugerindo que vocês repensem um pouco sobre vocês, que vocês renovem, é o que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida. tem como, será, eu pedir para alguém fazer isso por mim? Não acredito que não, né? Eu brinco, né, que não tem como pagar alguém para ir correr para mim. Eu vou ter que correr e o benefício da corrida vai ser para mim. Não tem como eu pagar para alguém comer comida saudável para mim e o benefício eu tenho para mim. Sou eu que vou ter que fazer. Então, esse é autocuidado, é eu mesma, eu que tenho que fazer esse tipo de coisa, mas os benefícios dessas mudanças de comportamento e desses hábitos são meus também. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão que também é característica do Setembro Verde, né, de refletir sobre algumas coisas sobre a gente mesmo. E aí, junto com todas essas reflexões, vem a nossa querida, vamos chamar ela assim, pandemia, né? Ela obrigou a gente a mudar muitos dos hábitos, como eu comentei um pouquinho no slide anterior, né? Então, na psicologia a gente entende que um momento de crise, ele sempre vai nos gerar duas coisas, uma ameaça e uma oportunidade. Se eu for falar de psicologia clínica, a pessoa que procura atendimento, ela chega em crise, a pessoa não chega bem, né? Ela só vai procurar alguma coisa por causa da crise. Então, a pandemia, eu entendo que ela trouxe essa crise para a gente, ela fez a gente se movimentar, ela trouxe essa ameaça de rompimento, de dificuldade, de empresa de emprego e muitos problemas, mas também ela trouxe uma oportunidade muito grande da gente repensar e renovar os hábitos, né? A gente poder, ainda estar podendo ter essa oportunidade de pensar um pouco melhor o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, para que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, para a gente repensar se vale a pena, né? Acho que a gente vinha numa loucura tão grande, né? Numa aceleração tão grande e aí todo mundo teve que parar, todo mundo teve que dar uma diminuída no ritmo e aí, de novo, né? É uma ameaça para a pessoa ficar ainda mais com mais dificuldades, ainda mais com problemas para enfrentar ou realmente uma oportunidade de pensar, de fazer diferente, né? E aí, o setembro verde vem para coroar isso ainda mais pensando em renovar esses hábitos, né? na pandemia, como é que eu faço? E as oportunidades, elas aparecem nas crises, né? Como é que eu faço para nesse cenário desenvolver algo melhor? Um outro exemplo de crise que eu acho que é bem fácil de entender é crise financeira, né? Quando a gente passa por crise financeira, a gente aprende a lidar melhor com o dinheiro, geralmente, né? Ou, no caso, pode tornar uma ameaça e a gente ir para a ruptura completa. Então, é realmente oportunidade a pandemia, esses momentos de encontro que a gente está tendo mesmo online, né? Eu adoro estar com as pessoas, eu gosto de olhar no olho, de ver como que as pessoas estão reagindo à minha fala e aí também estou tendo essa crise, mas nessa oportunidade de poder me comunicar com mais pessoas também. Então, vamos tentar pensar em que hábitos a gente gostaria de renovar durante a pandemia mesmo, né? Enquanto ela ainda está aí, como é que a gente faz para ter qualidade de vida, como é que a gente faz para manter esses hábitos de autocuidado mesmo no cenário que a gente se encontra atualmente, né? Então, é uma oportunidade da gente renovar um pouquinho mais os hábitos, né? Renovar os hábitos, porque tem muitos hábitos bons também, tem muita coisa boa acontecendo com a gente, tem coisas que a gente faz muito boas, então, da gente poder também renovar esses, fazer eles novos novamente ou pensar em alguns novos que a gente possa incluir. E aí, aqui vem, esse eu peguei pronto, né, gente? Eu peguei um exemplo, mas eu gostaria que cada um pensasse, se você tem papel e caneta, aí tenta fazer o teu. Que práticas e hábitos saudáveis você gostaria de incluir na tua vida? Não é para amanhã, é para hoje. Não vou fazer, mas vou colocar em prática mesmo, né? O que você gostaria, o que você acha que você merece, o que você precisa incluir ou melhorar nos teus hábitos com relação a qualquer um desses, né? O que você gostaria de criar, de colocar mais ou retirar um pouco nos teus hábitos para ter uma maior qualidade de vida? Aqui tem alguns que eu achei interessante e por isso eu coloquei, né? Andar mais a pé e menos de carro, limitar um pouquinho o uso do celular, criar uma rotina de exercícios, olha quantos exemplos interessantes. E eu sempre gosto daqueles, eu sempre prefiro aqueles que não tenham um custo elevado, um custo financeiro elevado. Porque eu acho que a simplicidade das coisas, ela é bem mais interessante do que coisas que são muito caras mesmo. Então, repenso, o que vocês acham que vocês poderiam, que hábitos diferentes vocês gostariam de incluir ou renovar ou convidar uma pessoa para começar a fazer com vocês também, né? Uma outra coisa que eu acho bem interessante é dizer o que sente, né? Uma dessas dicas que está aí nesse flyer é dizer o que sente. Dizer o que sente com relação àquela situação, dizer o que sente com relação a uma situação que você vivenciou em casa, é realmente ser verdadeiro com você mesmo. Então, acho que são práticas saudáveis da nossa mente e a gente precisa. Um pouco antes de começar, eu conversava aqui com o Sr. Jean Belli e nós conversávamos, né? Que a maior parte das pessoas é a informação sobre a nutrição dos alimentos e a informação sobre o uso dos alimentos saudáveis. Ela já é praticamente totalmente disseminada, né? Muitas pessoas sabem da qualidade ou não dos alimentos. Mas quem escolhe tudo está aqui em cima, né? É a nossa mente que faz ou não as nossas escolhas. Então, a importância que a gente dá, a gente tem de dar a devida importância para essa nossa mente, né? O quanto que a gente precisa se ater a isso. Dizer o que sente é uma das coisas, assim, de a gente elevar um pouco a nossa saúde mental. É não segurar para a gente, né? Não é ser grosseiro, não é nada disso, mas é ser verdadeiro com o que você está de verdade sentindo. Então, isso tudo está englobado no tema de setembro. O que que eu, né? Eu, Josiane, psicólogo, o que que eu incluiria, né? O que que eu acho que eu diria de dicas como receita de bolo, né? Para a gente poder incluir ou renovar alguns dos nossos hábitos. Acho que uma das maiores dificuldades, as minhas especializações na parte da psicologia são em terapia de família, né? Terapia de família de casal. A principal questão que a gente identifica é a questão da comunicação. Então, essa primeira dica é com relação a isso. Acho que as pessoas precisam ouvir mais para entender do que para replicar. quando a gente está numa discussão, quando a gente está num debate, às vezes a gente não escuta. Ou só escuta para poder atacar de volta, né? Se defender ou atacar. E se alguém está falando algo para você, aquilo é importante para aquela pessoa. Então, eu preciso ouvir para entender, para compreender, para querer saber por que que aquela pessoa me falou aquilo daquela forma do que simplesmente eu tentar replicar. então, uma das dicas sobre a melhora da nossa qualidade de vida e atenção à nossa saúde mental é procurar ouvir para entender. E não simplesmente para replicar e especialmente, se a gente for pensar, a gente está numa época ultimamente entre muita polêmica, entre muita discussão e muito lado A e lado B. Então, realmente, a gente tentar entender um pouco mais, prestar um pouco mais da atenção nisso, né? O segundo pontinho que eu elenquei ali é a questão do prestar atenção nas nossas emoções que eu acabei de falar, né? Realmente, como que eu me sinto quando eu estou com essas pessoas, quando eu estou nesse ambiente, o que que isso me provoca, quando eu tenho que dizer que não, quando eu só digo que sim, o que que isso provoca nas minhas emoções, o quanto que vai movimentando, né? Então, as pessoas, isso a gente pode trazer com relação aos alimentos também, né? O quanto que me influenciam a fazer uso ou consumo de alguns alimentos, será que eu consigo dizer que não ou sim? Será que eu presto atenção nessas emoções e o que que isso me provoca? Como é que eu faço pra me defender disso tudo, né? Então, da gente poder prestar um pouco de atenção com relação a isso. E a última parte que, coincidentemente, né? Eu acabei não comentando, a gente estava reunida aqui, aqui em Seara, um pouquinho antes de começar, e a gente estava falando sobre o trânsito, sobre coisas assim, e a outra parte, então, é sobre gentileza, né? Sobre ser gentil. Eu acho que gentileza é a coisa mais bonita que possa existir e que deveria ser muito incentivada e cultivada, né? E a minha frase elenca tudo isso, gentileza não custa, ela compensa. Hoje mesmo, quando eu estava vindo pra cá, estava vindo aqui pro local de onde está sendo feita essa transmissão, eu estava tentando sair, entrar na principal e ninguém me deixava. E eu estava pensando, meu Deus, eu vou falar justamente sobre isso. Até que um dos motoristas, eu estava com o meu carro e ele parou o carro dele, estava no trânsito, não era seis horas, estava no trânsito bem complicado, ele parou o carro, ele me deixou sair e eu pude chegar até aqui. Que interessante que é, né? Está todo mundo querendo chegar. Ninguém está querendo ficar parado. E o que me custa ou o que eu ganho tentando impedir alguém de chegar no local dele? Não é só uma questão de ser gentil, né? É uma questão de não ser o contrário da gentileza. Então, às vezes, está um motorista apressadinho na tua frente, né? Ou corta a tua frente e aí você fica bravo, fica nervoso. Ou você tenta impedir que ele faça aquilo. Vai resolver o teu problema? Vai resolver a tua vida? Vai trazer algum benefício para você? Eu acho que essa gentileza de poder deixar, de poder se importar, de escutar o que o outro está querendo te falar é tão legal, é tão importante. Um outro exemplo de quem já me ouviu falar é sobre, por exemplo, a entrada numa cooperativa, num banco, em qualquer instituição. Quando você vai entrar ou quando você está saindo, se está alguém chegando, te custa segurar um pouquinho a porta? E aí pensa, né? Eu já senti isso, já fiz isso, já senti isso quando eu estava chegando, a pessoa segurou a porta e eu pude entrar. E aquilo me fez também, né? Aquela gentileza, assim, é como se fizesse um apago na nossa mente, né? Um apago no nosso coraçãozinho à distância. E o quanto é gostoso esse tipo de coisa não custa nada. E o quanto provocou reações naquela pessoa também, o meu olhar, o meu sorriso, ter agradecimento com relação àquilo. A gentileza e esses gestos, a gente fala, é uma fala muito bonitinha, muito elaborada, mas ela também tem química, gente. Fazer esse tipo de gentileza, prestar algum serviço, prestar algum atendimento para as outras pessoas, nesse sentido de gentileza, estimula a química do nosso cérebro e a liberação de alguns neurotransmissores que dão a sensação de prazer e felicidade. Então, é fazer isso, porque isso é bom para mim e para o outro, mas especialmente também porque vai produzindo no meu cérebro essa química da felicidade. E por último, quase encerrando, por que a gente tem que ter um pouquinho mais empatia? Por que a gente tem que ser um pouco mais gentil com as pessoas? Porque a gente não sabe o que cada pessoa está passando. É como se a gente vê a pessoa, é esse livrinho fechado ali que diz uma vida feliz. A gente não sabe o que acontece lá dentro, quais são as dores das pessoas, os processos, as batalhas. Então, o cuidado que a gente deve ter com relação ao que a gente vai fazer e como é que a gente vai se comportar com as outras pessoas. O quanto seria interessante que a gente fosse um pouco mais gentil, né? Acho que aí, concluindo, do que a gente está se alimentando, né? Que hábitos ou que alimentos são esses que a gente quer renovar? Acho que a gentileza é um que a gente deveria renovar, reproduzir, criar e fazer com que ele estivesse sempre muito presente para que a gente pudesse ser um pouco mais empático, né? Não se colocar necessariamente no lugar do outro, né? Mas entender que o outro pode estar passando por alguma coisa e a gente não tem o direito, muito menos a necessidade de causar algum desconforto, né? Acho que todas essas frustrações que a gente acaba tendo no dia a dia, na vida, quem sabe a gente possa parar de descontar um pouco da comida, né? Eu vejo que a relação com a comida às vezes é uma relação de descontar, né? Eu brinco, né? Que a comida não reclama, tu pode mastigar ela a vontade e ela não reclama, né? Então, mastigar na questão psicológica tem a ver também com destruir, com o romper, com o enquebrar. Então, a relação que a gente está tendo, né? O quanto que a gente está tenso, o quanto que a gente está incomodado, às vezes porque alguém me trancou na frente lá no trânsito, a gente pode ser que a gente acabe descontando também na comida. Então, essa importância da gente disseminar, da gente fazer uma pandemia de gentileza, né? Da gente poder colocar um pouquinho mais de coisas agradáveis no nosso dia a dia e no dia a dia das pessoas que a gente vai acabar entrando em contato. Para quê? Para que a gente tenha mais qualidade de vida no mundo, né? Para que a gente possa transcender, para que a gente não esteja aqui só de passagem, né? Que a gente possa repensar um pouco dos nossos hábitos, né? Nesses momentos que a gente está um pouquinho distante um do outro, mas que a gente possa repensar que hábitos são esses que eu quero ter quando eu estou próximo das pessoas, né? Que ninguém vive isolado. E aí, finalizando mesmo, né? Se não eu, quem? Se não agora, quanto? Se você não fizer para você, quem vai fazer? Se não agora, quando que você vai fazer? Sou só eu que sei o que eu gosto, que me satisfaz, o que me faz bem. Então, sou eu que tenho que escolher, sou eu que tenho que fazer. E se eu não fizer agora, quando é que eu vou fazer? Então, essas são algumas das contribuições que eu gostaria de fazer com vocês. Eu espero ter contribuído. E assim como a Carmen, coloco agora, então, à disposição para daqui a pouco a gente realizar ou responder as perguntas que vierem a acontecer. Obrigada, Néstor. Obrigado a você, Josiane e Savoldi Bressan, por todas essas informações, orientações relevantes. Os convidados seguem conosco para um debate que inicia agora, que também terá participação do público. Um recado aqui da organização para quem fez a inscrição também através da escola da Alesc, precisa confirmar a presença no link sistemaacadêmico.alesc.sc.gov.br barra participante barra confirmapresença sistemaacadêmico.alesc.sc.gov.br barra participante barra confirmapresença, para quem deseja realmente receber o certificado que é dado para quem fez a inscrição ou preencheu o formulário, então. Bom, nós temos alguns questionamentos, o primeiro deles é direcionado às nossas duas participantes, nossas duas palestrantes, a Josiane e também a Carmen. A necessidade de cozinhar em casa durante a pandemia despertou a atenção dos consumidores com a alimentação. Em 2020, o consumo de legumes, frutas e vegetais orgânicos aumentou 30% em relação a 2019, conforme a Organics, Associação de Promoção de Orgânicos. A preocupação dos consumidores em relação à saúde e sustentabilidade são tendências reais. O luxo pós-pandemia será a alimentação saudável. As senhoras concordam com essas afirmações? Josiane, Carmen? Com certeza, na verdade, como eu falei anteriormente, o aumento foi significativo, as pessoas pensaram na questão de aumentar a imunidade justamente porque falava-se que o Covid precisava de um corpo bem nutrido, forte, para que combatesse o vírus. Então, as pessoas começaram a repensar mesmo o que eu estou pondo para dentro do meu corpo que vai me manter vivo nessa pandemia. E aí, a partir da própria pandemia para a vida, na verdade. Essa afirmativa está correta, sim, a tendência. E aí, quando começa a se repensar na alimentação, dos alimentos saudáveis, orgânicos, a tendência é de nós aumentarmos, sim, o consumo dessa forma de alimentação mais saudável mesmo, né? Josiane, quer cumprimentar? Fique à vontade. Sim, por favor. Acredito que também com o fato das pessoas trabalharem um pouco mais de casa, acabou sobrando um pouquinho mais de tempo. Elas estavam ali, fechou o restaurante, elas estavam ali, elas tiveram um pouquinho mais de tempo de se dedicar a essa produção do alimento, essa cocção do alimento. E eu tinha muito essa esperança desde o começo da pandemia que se criassem hábitos mais interessantes, né? Eu fiquei muito feliz de ver alguns dos dados que a Carmen trouxe, né? Fiquei triste de ver que feijão e arroz estão perdendo espaço, né, Carmen? Mas fiquei feliz de saber, então, que alguns desses alimentos voltaram a ser consumidos pela população. Eu gosto de dizer que não é fácil, não é simples, né, gente? Eu brinco, né, se fosse fácil, se fosse simples, todo mundo faria, né? A gente vinha de um ritmo muito acelerado também. Eu brinco com uma amiga nutricionista minha no inverno, né, a gente mora aqui no sul, eu disse, ah, ninguém merece ficar lavando alface no inverno, né? É super frio, mas são essas escolhas, são esses hábitos que a gente resolve começar a praticar e que a resposta não está aqui agora, a resposta está um pouquinho ali na frente, como a Carmen falou, agora com a pandemia as pessoas tiveram que tudo que a gente sempre falou em saúde, alimentação saudável, cuidado com sal, cuidado com açúcar, a pandemia trouxe, assim, escancarável, questão de hipertensão, questão de diabetes, o quanto que isso era grave para uma doença nesse sentido. Então, as pessoas com uma chacoalhada bem forte começaram a se importar e quem sabe, na minha ilusão, na minha ideia utópica, ser apaixonada de verdade por alimentação saudável, por cozinhar a própria comida, por querer saber a origem da sua alimentação. Eu aproveito para estender essa pergunta para a senhora Carmen, e aí é um questionamento meu, para complementar essa resposta, porque para muita gente é uma questão de saúde, Carmen, e para muita gente é uma questão de necessidade, tem famílias carentes que têm dificuldade para adquirir o alimento, coisa que as famílias com uma renda um pouco melhor não têm, mesmo que não tenha a alimentação mais saudável, na melhor condição, mas ela consegue comprar o alimento. Muitas famílias carentes não têm, né? Como fazer chegar a essas famílias essa informação tanto na cidade, principalmente na cidade, a gente percebe aqui em Proceara, muitas famílias de bairros onde há pessoas carentes, que teriam até um espaço para uma horta, mas não têm, por exemplo. Então, geralmente, essas ações dependem de uma política pública, né? nós temos um exemplo aqui em Pumirim, nós temos o Centro de Referência à Sócio Assistencial, o CRAS, ele está prevendo ações para motivar essas famílias, principalmente do Bolsa, a família, a produzir a sua horta, ter a sua produção. Então, geralmente, vai passar por algum momento em que as instituições públicas vão ter que dar uma alavancada nessa produção, porque, infelizmente, essa população não tem o hábito de produzir, né? Então, é uma forma de estimular e aí fazer, de repente, aquele cálculo que foi feito na pesquisa, né? Fazer com essas famílias e dizer, olha o quanto que vocês estariam deixando de desembolsar no mercado e a qualidade da nutrição que vocês teriam se vocês conseguissem produzir minimamente no seu quintal, né? Porque a maioria deles tem casas e alguns deles moram no meio rural e não produzem, né? Um que outro produz. Então, assim, ou aumentar, então, a sua produção, ter, de repente, uma galinha, né? Que produza ovos, depois vai ter carne, então, incentivar através de instituições públicas vai ser fundamental. Nós, a EPAGRE, temos, né? Os municípios que têm, as extensionistas sociais conseguem, então, ter um alcance um pouco maior, porque quando é só na área técnica mesmo, já é mais difícil, porque eles têm outras prioridades, né? Mas é mais nesse sentido mesmo, a gente precisa motivá-los e estar presente lá na propriedade, de repente, fazer a horta junto, né? Para que seja efetivo, porque às vezes deixar só uma mudinha de verdura ou várias que sejam, daqui a pouco morre lá no quintal, na área da casa e não vai ter de volta, né? Isso aí mesmo. Bom, esse questionamento está direcionado para a professora Carmen Danuzzi Bonissoni. A demanda pela saudabilidade na produção de alimentos também tem feito o mercado de produtos e base biológica a crescer. Utilizar produtos naturais para produzir defensivos e protetores de cultivos em substituição aos agrotóxicos sintéticos. É também uma realidade, Santa Catarina? Nossa, isso é uma pergunta mais técnica, né? A parte da agronomia teria que responder. Mas o que eu vejo, assim? Na verdade, existem alguns locais que já estão se mobilizando, fazendo, então, tendo produção orgânica, municípios mais evoluídos nessa questão, nessa reflexão, já estão conseguindo ter uma produção mais eficaz. Mas eu não consigo ver no estado de Santa Catarina uma evolução muito grande no sentido de nós vamos conseguir resolver esse problema a curto prazo. E eu acho que isso vai depender de políticas públicas, de um incentivo público mesmo, assim, porque através do nosso consumo, como eu falei, a tendência é que o consumo vá prevalecer a própria produção, mas isso vai a longo prazo se nós não tivermos efetivo alguma política pública que incentive essa produção orgânica mais limpa para pequenos agricultores familiares para que eles possam produzir e ter uma forma de subsistência e gerar, então, um desenvolvimento regional. Agora, a questão de diminuição de agrotóxicos, agroquímicos, essa resposta, se alguém tiver, por favor, passe naquela, além de complexa, eu acho que a curto prazo não vai se conseguir responder, não. Resolveram isso. Para a Josiane, está certo. Para a Josiane, mas a Carla, pode complementar, né? Medicina culinária e agricultura têm que andar juntas e o consumo de alimentos saudáveis não precisa ser mais oneroso. A alimentação baseada em plantas, que não exclui o consumo de carnes, ovos e leites, mas aumenta a gestão de vegetais, é a melhor indicação para prevenir problemas como diabetes e hipertensão arterial, as principais comorbidades dos grupos de risco da COVID-19. Essa seria uma boa estratégia de saúde pública? Acredito que sim. Como eu falei antes mesmo, né, Décio, tudo que a gente sempre falou, né, eu trabalhei dez anos praticamente em saúde pública e acompanhei muito isso, desse incentivo que sempre foi feito, né, de alimentação saudável, alimentos minimamente processados, em você preparar a sua própria comida, e esse seria realmente, sempre foi o caminho, né, a ideia de promoção de saúde, né, e prevenção de doenças. E agora, a COVID-19 deu uma chacoalhada no pessoal para realmente repensar esse tipo de hábito. Acho que esse realmente é o caminho, né, mas como eu disse, assim, não é tão simples, é uma construção diária, cognitiva diária de você repensar, de você se interessar, de você querer realmente fazer diferente do que o mais do mesmo, do que o mundo que a gente está habituado, né, que pegar o pacotinho, como falou o deputado, pegar o pacotinho no supermercado e fazer o consumo, né. Agora, do ponto de vista psicológico, a sua especialidade, Josiane, como substituir aqueles alimentos que não fazem exatamente bem, que não são exatamente saudáveis, mas que, do ponto de vista da ciência médica, eles despertam prazer, né. O que que acontece também, né, Dessa, agora eu vou quase entrar um pouquinho na área da carne, né, muitos desses alimentos muito processados, eles têm realçadores de sabor, que são desenvolvidos realmente pra que tenha aumentado essa sensação de prazer. Volto àquela colocação antes que eu falei sobre as crianças e bebês, o nosso gosto, o nosso paladar, emocionalmente falando, também é treinado, então a gente pode destreinar, né, ou reeducar o nosso paladar pra sentir gosto, pra sentir prazer em coisas saudáveis, o saudável não é pra ser ruim, o saudável não é pra não ser prazeroso, é pra ser realmente tão prazeroso ou mais que outras coisas, é reeducar o teu cérebro e o teu olho pra olhar pra aquele alimento e sentir vontade, sentir realmente prazer de comer. É uma mudança, uma renovação de ato e é possível. Carmen, o Gilberto Jombelli, ele questiona por que as pequenas, não sei se exatamente a sua área, mas enfim, fazer o questionamento, por que as pequenas agroindústrias familiares são colocadas na mesma legislação das grandes agroindústrias que produzem os alimentos altamente processados? Na verdade, essa questão, a gente acaba trabalhando na Epacto, a gente trabalha com as agroindústrias familiares, a gente vê realmente essa problemática, até porque muitos agricultores gostariam de ter daqui a pouco um abate de aves pra poder vender a sua galinha caipista, mas a legislação ela é a mesma para a agricultura familiar, tanto para a agroindústria, as nossas grandes empresas que nós temos de integração na nossa região. É uma problemática que para ser resolvida ela também não é simples, ela passa por leis, a questão de segurança alimentar, higiênica, propriamente dita, é isso que eles alegam que precisa ter, mas aí na própria lei eles obrigam que uma estrutura, tenha uma estrutura mínima com um prédio gigante pra você abater uma ou duas aves, então não condiz com a nossa realidade, com o volume de produção, então ela se torna completamente inviável. Isso é uma luta da sociedade civil, dos agricultores, que deve ser constante, de repente com essa nova possibilidade de alimentos mais saudáveis, em que a busca por esse tipo de produtos, quem sabe a gente consiga reverter, porque a parte técnica também é um empecilho nesse caminho de produzir, de deixar os agricultores terem uma estrutura mínima, as questões dos custos com impostos são praticamente os mesmos, os impostos do ICMS, é tudo praticamente igual pra agricultura familiar quanto pra grande agroindústria, então isso se torna inviável, e é um caminho, já vem muito discutido, o Ceara mesmo já passou por isso com os queijos, que teve uma discussão amplamente difundida no Brasil e com a slow food, e aí vê-se que o caminho é longo ainda, mas tem que se discutir, pensar nessa questão de um alimento mais saudável, pensar no desenvolvimento dos agricultores pra manutenção deles na agricultura, porque não ocorra o êxodo rural, o extermínio da agricultura, pra gente já ver poucas pessoas no meio rural, hoje o meio rural tá pra sítios, na verdade tá se moldando o cenário da agricultura, então sim, acho que pensando a partir do momento de desenvolvimento, de manutenção da agricultura, de manutenção do ser humano lá no ambiente dele, eu acho que isso é fundamental continuar os debates e evoluir, né, pra que a gente consiga, de fato, ter essa produção primária no ambiente rural. Muito bem, foram os questionamentos que nos foram encaminhados, eu não sei se os nossos outros convidados, o Valdir Magri, o Nodizio Sareta tem algum questionamento também pras nossas palestrantes, senão a gente vai encaminhar também a parte final dessa programação, Sareta e Magri. Então, Dess, eu me chamo a atenção, inclusive, uma colocação que você fez, relacionou aí a questão de renda das pessoas, nós ainda estamos numa pandemia, que mudaram hábitos e as pessoas com maior renda conseguiram, talvez, até melhorar a questão dos seus alimentos, alimentos, mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas, justamente pelo contrário, nós estamos vivendo um momento terrível, nesse momento, economicamente falando, hoje, um multijão de gás já está custando mais que 10% do salário mínimo, e se a gente olhar o salário mínimo, um pouco mais é o que ganha, de maneira geral, as pessoas. Então, essa questão dos hábitos alimentares, viu, Josiane e Carmen, eu também me preocupo nesse momento essa questão, quais seriam os mecanismos para a gente poder garantir qualidade alimentar no momento em que as pessoas não têm praticamente recurso para adquirir, quem sabe, uma variedade maior de produtos? Eu penso que, de repente, aquele comércio local, mais de proximidade, né, porque é o que eu comento quando a gente faz reuniões, né, que soberania, que direito de escolha tem um indivíduo quando vai ao supermercado e está diante de óleo de soja e azeite de oliva. Eu tenho conhecimento, eu sei qual que é o melhor de qualidade nutricional para mim, porém, eu não tenho recurso financeiro para poder adquirir o que eu entendo que é melhor. Então, onde que está a nossa soberania alimentar, né, eu acho que nesse caso, como a gente vive um, hoje mesmo, eu vi no rádio que a inflação se elevou em função da alimentação, né, que a cesta básica aumentou, acho que teve dois itens que diminuíram, que foi o arroz e a banana, se eu não me engano, então, como é que a gente vai conseguir manter pelo menos o mínimo de alimentação para uma família de quatro pessoas com salário mínimo, né, é uma conta que não cabe na cálcula, a gente não consegue fazer esse cálculo, não tem, né, não é possível, mas de repente essas questões dos circuitos curtos de comercialização, comprar direto do agricultor, dessa forma, quem sabe, eles consigam ter uma alimentação pelo menos mais adequada, mas eles não vão conseguir comprar em grande variedade, diversidade, em quantidade também, mas talvez seja a forma que eles consigam minimamente suprir e produzir o seu próprio alimento, né, nas áreas que eles conseguirem, então, produzir o que eles conseguirem para pelo menos minimizar a situação de fome, porque a gente vai entrar no mapa da fome novamente, né. Marcos, algum questionamento? Sim, Décio, há pouco, mais de um mês, talvez, o jornal Folha 7 fez uma enquete sobre as pessoas comprarem diretamente do produtor produtos do dia a dia de consumo, né, das famílias, e me chamou muito a atenção que, se eu não me engano, 60% das pessoas disseram que vão a campo, vão para o interior comprar alimentos direto lá do produtor, né, só queria destacar principalmente com a Carmen, que trouxe dados importantes, estatísticos e dados históricos aqui sobre a postura alimentar das pessoas que vêm mudando e aí se há uma explicação para esse fator. Claro que também entra em tese essa questão do custo dos alimentos, daqui a pouco lá no interior diretamente com o produtor custe um pouco menos, né, não sei qual é o entendimento que vocês têm a respeito dessa informação, né, que foi uma enquete feita aí pelo Folha 7 há um mês por aí, pelo que eu me lembro, né, e que trouxe, então, esse dado que as pessoas que responderam essa enquete em torno de 60% das pessoas que responderam disseram que sim, que compram no interior, etc. Um pouco essa indagação que eu queria fazer. É uma colocação, um questionamento? É. Tem resposta? Carmen quer complementar alguma situação em relação à colocação do Mark? Isso. Então, identificar o motivo real, eu ainda não, a gente não consegue perceber, assim, mas a percepção da questão de saúde mesmo já está evidente, né, e aquela própria pesquisa do IBGR que mostra que os alimentos ultraprocessados teve um aumento, se nós observarmos as três faixas de tempo, 2002 e 2008, o crescimento foi muito mais avançado, e já de 2008 a 2017 já teve um crescimento menor, então, as pessoas já vêm percebendo que esses alimentos ultraprocessados realmente estão trazendo, estão fazendo mal para a nossa saúde e estão elevando todos os nossos outros índices de doenças crônicas não transmissíveis, então, acho que a percepção, e aquela questão que está sendo trabalhada muito nas escolas com as crianças, isso tudo já está surtindo algum efeito, né, ele é um efeito pequenininho, porque a gente precisaria, em decorrência de todo o agravamento ambiental que nós temos, ele deveria ser mais drástico mesmo, porque a gente conseguisse reverter toda a situação, mas ele é pontual, algumas ações estão sendo efetivas para nossas mudanças de água, como diz a Josiane, não é uma escolha simples, por conhecimento, a gente pensa que sabe tudo, mas a gente vai tomar uma decisão em comprar determinado alimento, mas ambientalmente ele está correto, ele é sustentável, para a minha saúde, então, são tantas informações que a gente deve pensar no momento da compra, que ela não é uma escolha simples, ela não é uma escolha tão, ela é muito complexa, envolve ambiente, saúde, economia, então, ela é uma, é uma problemática que deve ser pensada conjuntamente. Certo, até para contribuir com o que o Magri disse, Carmen, essa enquete foi realizada porque em Seara, em municípios da região também há uma série de produtores de queijo que, queijo artesanal que não consegue vender na cidade, não está, não é uma produção legalizada, mas as pessoas saem da cidade e vão comprar essa produção no interior e foi o que acabou atestando essa enquete também. Bom, antes do encerramento, agradecendo já a participação também dos nossos debatedores, dos nossos convidados, eu passo a palavra então para a sua manifestação final, a Carmen da Nusa Unissone, Carmen já te parabenizando pela sua participação aqui também e agradecendo muito, muito importante a sua colaboração, realmente bastante relevante as informações. A gente que agradece, né, falar em Seara, no governo de produção e consumo, né, para quem é nutricionista é muito bom, né, e poder incentivar, então, pelo menos, poder refletir a respeito da nossa alimentação, porque mudança de hábito, consciência é muito maior, né, a Josiane pode falar melhor sobre isso, mas a gente poder fazer momentos em que a gente pode discutir isso e fazer refletir e pensar o que nós estamos produzindo nas nossas casas e quem que a gente está comprando, o que que a gente está comprando, o que a gente está levando para a nossa família, o que nossas crianças estão fazendo mudar já desde pequenininho, não mudar, né, Josiane, começar desde pequeno e deixar que eles sigam para o resto da vida daquela forma, não precisa fazer uma transição, não, hoje você come, amanhã você não come, então, segue uma vida saudável desde o início que ele vai mantendo esses hábitos saudáveis desde a infância, a gente que interfere nos hábitos dele desde pequeno e nós que podemos tomar a decisão por eles sabiamente, né, infelizmente ainda não temos essa consciência, espero ter mais momentos como esse para poder discutir e levar-se com essa alimentação saudável para todo mundo que a gente consiga ter uma expectativa de vida boa por muito tempo, né, é isso aí, obrigada novamente por poder participar desse evento, até mais. Obrigado a você, Carmen, parabéns, Carmen Danuzia Bonissone, nutricionista e extensionista social da IPAG, uma das nossas palestrantes da campanha de setembro verde que encerra hoje, né, com esse seminário, quarto seminário estadual. Agora a participação também final da psicóloga Josiane Savoldi-Pressan, Josiane, por favor, também parabéns para a tua participação aqui, tá, e certamente esse debate vai frutificar muito mais com a participação de vocês aí. Obrigada, pessoal, é um prazer, foi, tem sido, né, um prazer muito grande poder participar junto com vocês, eu queria incluir, né, e finalizar dizendo, né, como é que a gente faz para mudar hábitos ou qual que é essa dificuldade, né, os bons hábitos, a gente tem um custo agora e um benefício lá na frente, e os maus hábitos, a gente tem um benefício agora e um custo lá na frente, então às vezes é essa a dificuldade, né, então o bom hábito, você vai ter um resultado mais no longo prazo, né, mas agora que vai ter um custo, vai ter uma dificuldade, por isso que às vezes a gente tem tanta resistência, a gente quer aquele prazer imediato, né, a gente quer aquela compensação imediata, por isso da dificuldade às vezes de mudar um pouquinho, né, só para complementar também a fala da Carmen, eu acho que Carmen talvez a fazer as pessoas sentirem mais prazer e gosto pelas coisas, eu vejo por mim mesma, né, lá em casa, cenoura, beterraba, e alfaca só que a gente compra na feira aqui em Seara no sábado de manhã, que é do produtor e que é orgânica, porque eu digo, né, cenoura tem que ter gosto de cenoura, tem que ter textura de cenoura, né, é bem diferente, então se a gente começar a olhar e prestar atenção nas nossas sensações elas vão dizer muito para a gente. Pessoal, foi um prazer imenso, foi muito grande, foi muito aconchegante estar aqui com vocês, me senti muito bem, gostei de ter dividido e compartilhado conhecimentos com todas essas pessoas, fico muito satisfeita com a participação, espero ter contribuído com a vida de vocês, desejo que vocês tenham todos um restinho de ano e um começo do ano que vem com muitas mudanças e renovação dos hábitos de vocês, foi um prazer muito grande, obrigada. O prazer foi nosso, contribuiu muito, viu, Josiane? Josiane Salvador de Bressan, psicóloga clínica especialista em dinâmica das relações familiares, também convido para sua manifestação final, coordenador do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Ceará, o Waldir Macri. Bom, Décio, resta para mim fazer um agradecimento especial para Josiane e a Carmen, que fizeram uma reflexão belíssima, acho que a partir dessa reflexão todos os que acompanharam a live vão ter um agregado para fazer algumas mudanças positivas na vida, então, parabéns por essa bela reflexão, nós, em nome da campanha Estendor Verde, ficamos muito felizes e agradecemos vocês. Obrigado, Décio, que aceitou o convite de ser o nosso mediador hoje dessa live importante, queria agradecer Osareta e pela sua liderança também na Alesc, agradecer a Alesc, a escola da Alesc, que abriu espaço para nós estarmos transmitindo essa live através da escola, muito gratificante ter essa parceria e até porque nós temos a campanha Setembro Verde estadual, e nós já fizemos vários eventos juntos, e é assim que a gente agrega e faz a campanha adentrar em outros municípios, em outros espaços. Agradecer imensamente também a coordenação da campanha Setembro Verde, que vem se dedicando bastante para trazer um lema pertinente a cada ano, um lema importante, um lema novo, um novo debate, sempre trazendo algo de novo. Agradecer a todos vocês que acompanharam a live, que aderiram ao convite, estão aí para fortalecer também e aprender. A gente aprende muito, sempre que a gente tem essa oportunidade de acompanhar esses eventos, a gente aprende. Agradecer, então, a todos que colaboram com a campanha Setembro Verde e continuem. E quem é de outros municípios estão convidados a conhecer melhor a experiência nossa aqui da campanha, que todo ano a gente realiza. Então, é importante que os municípios façam esse movimento, movimento, no mês de setembro, para a campanha e para ela acontecer, lógico, as pessoas precisam dar um gás para ela. Então, um abraço, gratidão a todos e foi um prazer imenso estar com vocês nessa noite. Obrigado, Marcos, cumprimento pela iniciativa, nós somos testemunhas do belo resultado do trabalho realizado pelo Fórum das Entidades da Agricultura Familiar em Sear, em diversas atividades, especialmente aqui na campanha Setembro Verde também. Por fim, a manifestação, então, do deputado estadual Neuji Sareta. Obrigado, Décio, não poderia ser diferente agradecer inicialmente à Josiane pela sua bela fala, sua bela exposição, da mesma forma a Carmen, que acrescentaram bastante para o nosso evento, foi muito importante a participação de vocês, ao Waldir, em nome do Fórum da Entidade da Seara, de onde saiu esta ideia que se transformou em lei estadual, e é bom que se diga, viu, Décio, a partir dessa lei estadual, nós já temos cerca de 30 municípios que têm leis municipais também, e é importante os municípios que ainda não têm se desejarem ampliar, instituir em seus municípios de forma oficial também, para a gente difundir essa questão do setembro verde, para debater essa questão dos hábitos e consumos saudáveis, a sustentabilidade, também, inclusive, do nosso meio ambiente, do nosso planeta, a gente está vendo aí diariamente notícias que vêm nesse sentido, o mundo está exigindo cada vez mais que a gente cuide, nós temos que cuidar cada vez mais dos nossos recursos naturais, está aí essas estiagens seguidas, enfim, só cuidando realmente do nosso meio ambiente, da sustentabilidade e que nós vamos ter qualidade de vida para as pessoas, a pandemia não tem nada de bom, ela só trouxe a morte, desespero, mas que, pelo menos, a gente tire a lição que a pandemia mostrou mais do que nunca quanto é importante, a gente está defendendo também a questão da saúde, lembrando, assim, 75% das pessoas na pandemia foram atendidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde, então, eu queria fazer essa homenagem também ao nosso SUS e a todos os profissionais de saúde que lutaram, inclusive, para ajudar na manutenção das vidas. Finalmente, a você, Décio, também, por essa intermediação aqui, interlocução, muito bacana, a todos os internautas, a quem está acompanhando pelo YouTube, aqueles que se inscreveram através da Escola do Legislativo, também, os que acompanham pelas mídias sociais, um grande abraço a todos e fiquemos bem, lutemos sempre por uma qualidade de vida das pessoas com garantia e também com renda, porque, infelizmente, as pessoas estão sofrendo também por falta de renda num momento também econômico que não é propício e acho que a união de todos para que a gente tenha um país que propicie melhores condições de vida, dignidade e renda para as pessoas é importante. Um grande abraço a todos e a todas. Um abraço, obrigado, deputado. Estamos encerrando o quarto seminário de Sedual Setembro Verde. A campanha é realizada anualmente nesse mês, mas os reflexos dessa iniciativa permanecem um ano todo. Que esta ação voluntária possa nos inspirar a tomarmos atitudes que contribuam para uma vida melhor e por um ambiente mais saudável. Obrigado aos nossos convidados, deputado Sedual Nunes de Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Alesc, ao Waldir Magri, coordenador do Fórum das Entidades de Agricultura Familiar de Seara, nutricionista e extensionista social da Ipagre, e a psicóloga Josiane Savaldi Bressan. Nosso muito obrigado também aos organizadores locais da campanha, aos servidores da Alesc, que contribuíram decisivamente para a realização desse seminário através da Escola do Legislativo e a todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube ou pela TV da Alesc. Lembrando que esse material ficará disponível para acesso nas redes sociais e também no YouTube da Alesc. Uma boa noite a todos, né? Até o quinto seminário daqui a dois anos tem 2023. Eu tenho certeza se estivéssemos aí num debate presencial e teremos o aplauso dos nossos convidados todos aí do público. Então vamos encerrar com uma salva de palmas especialmente para as nossas palestrantes, Mag, para o Saleta, todo mundo. com uma salva de palmas. Vamos.